Inclusive o Cabrini mostrou com exclusividade, né, aqui na Record, ele mostrou, ele conversando com o caseiro, o caseiro teria dito que quando ele foi nessa chácara, né, ele pegou o celular e acabou carregando. Ou seja, a gente já tem essa informação que ele anda com esse celular. E ele teria criado esse perfil falso sim numa rede social com o nome de Patrick Souza, a foto, como você falou, é um helicóptero da polícia nas buscas e tem aí uns 200 seguidores. E o que chama a atenção também é a frase que ele coloca lá, que as buscas não param, que a polícia vai encontrar o Lázaro e que não volta em viatura, volta pelo IML. Então é isso, a polícia está investigando para saber se esse perfil é mesmo do Lázaro, se é ele quem está utilizando aí para obter informações, porque ele estaria acompanhando as notícias. O que a gente fala aqui ao longo de toda a programação, o Lázaro estaria procurando. Então é isso que a polícia quer saber, se esse perfil dele é dele ou não é, porque tem muita gente se aproveitando também da situação e criando perfis falsos aí, até para atrapalhar também o trabalho da polícia, né? Tem gente que acha que é uma brincadeira, não é uma brincadeira, que é um trabalho muito sério. São 20 dias de buscas aí, com quase 300 policiais envolvidos, uma mega operação, a maior daqui de Goiás, com essa união de forças. Então assim, é um trabalho muito sério que a polícia está fazendo. Se é alguém que está brincando com isso, vai ter que responder também depois por isso, porque isso é crime também. Então a polícia está investigando isso e investigando a carta que você falou também, Marcela, de seis páginas, cartas feitas aí com um caderno, ele arrancou folhas de um caderno e escreveu à mão. Se é o Lázaro ou não, é isso que a polícia quer saber também. Agora falando um pouco ainda mais sobre esses 20 dias de buscas, Marcelo, tem algo que vem chamando a atenção da imprensa e da polícia também. A gente sabe que as buscas se concentram muitas vezes em mata, né? Então tem muitos policiais aí e gente da imprensa também, até colegas nossos aqui da Record TV Goiás, que acabaram sendo atacados por carrapatos. No meu caso foi pulga, viu? Entrei numa propriedade aí, tinha um ataque de pulga, e eu e o cinegrafista Gio Fábio ficando cheio de pulga aí nas calças. Mas tem muita gente também sendo picada por carrapato. O SAMU, inclusive, tem registrado muitos policiais que vão aos postos de saúde aqui para retirar esses carrapatos. Só para vocês terem uma ideia, um desses policiais tinha cerca de 60 carrapatos no corpo. Então você lida com várias situações, mas ainda tem os carrapatos também que estão atacando muita gente aqui, e muita gente tem ido procurar aí os postos de saúde para retirar esses carrapatos. É só uma das curiosidades aqui envolvendo essa mega operação em Cocalzinho de Goiás. Marcelo?